Mano, tenho agora um Scania 410 Baixinho, no truque Bonitona também, hein? Toda desenhada Muito legal Esse aqui está de reaberto, vou dar uma mostrar para vocês lá dentro Não, está fechado Isso mesmo Olha lá Tem o bolão para o chargê, esse prédio Caralho Tem uma P410 Oita Balançando mais do que bêbado aqui Scania, joia Olha só Sistema de rampa também Triton Isso aqui é um truque food Colacholete Super bacana, né? Muito bacana Muito bacana Muito bacana Muito bacana Legal isso aqui, hein? Baú da hora Vamos lá para ver o outro Vamos lá para ver o outro Vamos lá para ver o outro Tchau 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 Tchau